25 de janeiro é dia de luto em Minas Gerais. Há três anos, 272 vidas foram perdidas em Brumadinho após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale. As buscas seguem. Seis pessoas ainda permanecem desaparecidas sob a lama. Todos os anos, a Assembleia homenageia as vítimas e lembra a tragédia que poderia ter sido evitada. A Política Estadual de Segurança de Barragens, aprovada pelo Legislativo Mineiro em 2019, endureceu as regras para as mineradoras. A lei veda a construção de barragens em locais onde os rejeitos possam atingir comunidades próximas, na chamada Zona de Autossalvamento. Ela também proíbe o uso do método de alteamento amuntante, o mesmo adotado nas estruturas que se romperam em Brumadinho e Mariana. Mais barata para as empresas e menos segura para a população, a técnica abolida em Minas usa o próprio rejeito para erguer os degraus de contenção. A legislação concedeu prazo de três anos para que as mineradoras eliminem esse tipo de barragem. Nós não temos essa prática de fechar barragens aqui. Então, algumas barragens realmente já podiam estar num estado muito mais adiantado. A barragem não está recebendo mais rejeito. O rejeito ali está contido. Foi retirada toda a água que aporta nessa barragem. Foi estabilizado do ponto de vista físico. Foi recoberto esse rejeito com uma camada de solo. Foi revegetado. E do ponto de vista de engenharia, está segura. Um relatório da FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, revela que das 54 barragens à montante em Minas, 42 não cumprirão o prazo de descomissionamento estipulado por lei, que termina em 25 de fevereiro de 2022. É muito comum as mineradoras sempre protelarem as providências e depois pedirem a prorrogação de prazo. No caso do descomissionamento, nós sabemos que é uma questão complexa, que exige estudos, que exige também cuidados, mas é fundamental que ele seja feito. Vão existir casos em que os três anos é um prazo curto, efetivamente, para se fazer qualquer intervenção, mas existe uma gama de estruturas que os três anos é um prazo que seria viável realizar esse processo. A FEAM estuda medidas judiciais contra as mineradoras pelo não cumprimento da lei e também avalia pressionar as empresas com multas diárias. O Estado tem trabalhado no aspecto de criar uma oportunidade de autuações diárias também, com multas diárias, e a gente espera que com isso a gente também force um pouco mais para que essas descaracterizações aconteçam um quanto antes. A pouca cobrança financeira das mineradoras faz com que as omissões, as ações contra o interesse público se multipliquem. Agora, a caneta está na mão do Executivo e eu espero que o governador possa agir com mais dedicação em defesa do Estado de Minas Gerais. As estruturas ainda ativas submetem a população do entorno ao medo e a transtornos constantes. Por causa das chuvas intensas nos últimos meses, as autoridades reavaliaram o nível de risco das barragens de uma empresa montante no Estado e consideraram que algumas delas tinham um perigo iminente de rompimento. Este é o caso da barragem B3-B4 da mina Mar Azul, em Nova Lima. Durante a operação, a estrutura chegou a armazenar 2 milhões e meio de metros cúbicos de rejeitos da vale. Parte do distrito de macacos fica abaixo da represa, na zona de alto salvamento. Desde 2019, 200 moradores permanecem evacuados da área de alto risco. A gente fica transtornado, com medo, né? A gente fica inseguro, né? Sem trabalhar, sem receber, né? Macaco inteiro, todo mundo com medo. Quando chove muito, a gente começa a apavorar, porque os rios enchem muito. Eu acho que estão demorando muito de resolver a situação. Aí, todo ano, é o mesmo sofrimento. Isso já vai aí três anos e a Vale não consegue dar uma solução definitiva para a população da região. A comunidade convive ainda com outro fator de insegurança. Esta estrutura de contenção, com 33 metros de altura, fica cerca de 5 quilômetros abaixo da B3-B4 e visa barrar os rejeitos em caso de rompimento. Mas a estrutura reteve as águas das chuvas recentes, com consequências graves. Matas ciliares foram tomadas pela lama e duas pontes desapareceram debaixo d'água, isolando a população. Eu sou moradora aqui desde quando fundou o barco Capela Veia. Isso nunca aconteceu. Só depois que a Vale entrou, está acontecendo isso. Nós ficamos oito dias quilhados sem água. Sem como sair daqui para pagar a conta, para poder fazer uma conta. A água que eu estava tomando bom era água de chuva. A comunidade desconfia que os drenos não funcionaram do jeito que tinham que funcionar. A comunidade sofre todos os dias porque não sabe qual é a realidade do desconicionamento. E a atenção aqui é praticamente todos os dias. A gente não sabe que hora que vai tocar uma sirene. Ano após ano, os rompimentos de barragens, as evacuações em massa, as perdas humanas e ambientais, confirmam para a população mineira o alto preço de se conviver com a mineração. O fato de que a economia do Estado depende fortemente de recursos não renováveis, também impõe desafios futuros no cenário de minas fechadas. Uma vez retirado o ativo mineral, a jazida, o que fica é um buraco enorme e impactos ambientais e sociais muito relevantes. Nós estamos diante da iminência de uma tragédia econômica para o Estado de Minas Gerais. Porque à medida que as minas forem fechando, cada um desses municípios que hoje são ilhas de prosperidade no meio de um Estado vão se tornar uma ilha de miséria. Então o que a gente quer agora, de fato, é preparar cada um dos municípios mineradores para que possam sobreviver sem o minério. Mas mais do que isso, que haja investimentos em infraestrutura, para a atração de empresas, para criar condições de que a cidade possa caminhar com as próprias terras.